Então, boa noite a todos e todas. Em lugar de agradecer aos organizadores, por ter nos convidado para participar dessa mesa, nesse importante encontro nacional. E como o tempo não é muito, nós vamos entrar diretamente no assunto. Parece que o tema aí é o problema das políticas neoliberais, neodinvolumentistas, e como lutar contra o neoliberalismo, o neodinvolumentismo, e como ir além do antineoliberalismo, do antineodinvolumentismo. Em primeiro lugar, eu quero começar por aí. Tem certas noções que às vezes confundem. Não é possível... O pessoal fala, né? A direita, a imprensa, a mídia, os acadêmicos conservadores, ou mais ou menos, ligados à ordem, falam que o socialismo morreu. Aliás, se eu tivesse, assim, jeito para ganhar dinheiro, eu teria fundado uma funerária para fazer o serviço do férito, assim, no marxismo, nem enterrar, né? Porque todo ano eles matam o marxismo, matam o comunismo. Aí, em 1848, contra as lutas democráticas que derrubaram a monarquia de 1848, as monarquias da Europa, né? E depois foram derrotadas em 1852, né? A direita vibrou. Oba! O comunismo morreu. Depois, em 1871, a comunidade parei de novo. Depois, no desdobramento da luta, no isolamento da luta vitoriosa da União Soviética, da Revolução Russa, né? E quando foram derrotadas as revoluções na Europa, oba! O comunismo morreu. Depois, quando o nazismo venceu de novo, comemoraram. E por aí afora? Como eu não tenho jeito para ganhar dinheiro, não sou empresário, né? Interessa mais analisar essa realidade para a gente travar a luta necessária para uma sociedade humana, para uma sociedade socialista. E aí, como eu ia dizendo, algumas noções confundem. Em primeiro lugar, se o socialista está muito vivo, né? Como um movimento revolucionário real que luta para superar a dominação burguesa, a eliminação do capital, a limitação de qualquer avanço democrático, a luta pelos direitos econômicos, sociais, políticos, culturais, trabalhadores, as mais populares, o socialista está plenamente vivo em todos os lugares do mundo. E o marxismo superando dogmatismos e esquematismo, né? Permanece sendo uma teoria fundamental para orientar a crítica do capital e a orientação do movimento revolucionário real que luta para superar o capitalismo. O liberalismo acabou. Acabou e nunca mais vai existir. Mas acabou mesmo. Nunca mais. O liberalismo é uma prática social e uma teoria ligada ao capitalismo concorrencial. E quem disse que o liberalismo acabou não foi só o Laine lá no livro sobre o imperialismo. Não foi só o Harold Lasky, o importante trabalhista inglês, né? Que não era marxista, não era comunista, mas que mostrou nos seus livros que o liberalismo acabou completamente. Com a fase do capitalismo monopolista. Mas, Lord Keynes, Sir Keynes, disse o seguinte, acabou. The end of laissez-faire. Acabou a livre... O laissez-faire, o laissez-faire, acabou a livre concorrência. Nunca mais. E se isso não intervir, se o Estado não intervir muito, criando condições de realização das mercadorias, de consumo, de apoio à concentração, centralização das empresas, que até não sobrevivem os nossos netos, não o meu neto. Eu, ele, que é banqueiro, não vai viver todo o luxo que eu vivo. E o Keynes foi um dos economistas mais competentes, um dos economistas burguês mais competentes do século XX. O liberalismo acabou e nunca mais existia. Não existe nenhum liberalismo compatível com o Estado monopolista na nossa época. Existem as ideologias, né? Alguns ideóricos se dizem neoliberais. Hayek, Von Mises, um pessoal que depois da Segunda Guerra Mundial se reunia num hotel de dez estrelas. E nem sabia que existia um hotel de dez estrelas. Quando eu lia a coisa... Mas é uma coisa de louca. Eles se reuniam lá todo ano, né? E de vez em quando iam alguns brasileiros, o Bob Fields, o Roberto Campos, que foi uma vez. Então, Friedman, Hayek, Von Mises, os pessoal se reuniam num hotel de esqui, que era muito luxuoso, e discutia como construir uma política dura de defesa do livre-mercado contra o comunismo e a social-democracia, que eles achavam também absurdo, né? Que já se viu saúde, educação, para... Enfim, para trabalhadores, que eles se expressavam muito como pessoas indignas. Então, esse pessoal aí ficou muito esquecido. E, de fato, aí na época da ofensiva da direita, do Margaret Thatcher, a baronesa Thatcher, o Reagan, alguns caras falaram do neoliberalismo. Mas quem falou muito mais do neoliberalismo foi a esquerda. Equivocadamente. Porque a situação não existe. Ah, existe uma política de direita e privatização de cortes de direitos? Existe, né? Se quiser usar a palavra para isso, tudo bem. Fizemos, né? Contra as privatizações, contra os cortes de direitos, saúde, educação, previdência, né? Mas o que existe, de fato, é um uso como nunca houve no Estado. Nunca houve um Estado tão forte a favor do grande capital. Nunca houve tanto apoio do Estado. Porque nem intervenção. Porque a burguesia se organiza em Estado. A sociedade é um todo. Então, a interação do Estado com a classe dominante sempre existiu. E no capitalismo é mais forte do que nunca essa interação. Na época do feudalismo, a dominação era claramente militar, né? O senhor cuidava do servo da gleba. O escravismo também, né? A intervenção era claramente violenta, né? O servo, o foreman, o feitor lá, cuidando, o escravo, o capitão do mato caçando. No capitalismo tem essa coisa econômica. Depois de muita expropriação, muita violência, escravidão, acumulação primitiva, reversão de direitos, né? Conquistadas nas evoluções democráticas antes feudais da Inglaterra, da França, da Holanda e outros lugares. Em que foram expropiando os trabalhadores. E depois do fim do feudalismo na Inglaterra, criou-se uma massa de empresários rurais, né? De capitalismo rural, junto com os empregados, né? O desenvolvimento industrial, como proletários, né? Pessoas que foram expropiadas das propriedades que eles ganharam na Revolução. Liderada lá pelo Promo, pelos niveladores, né? As pessoas que no século XVII, 1640, 1660, acabaram com o feudalismo na Inglaterra, gera uma reforma agrária e as pessoas foram expropiadas ao longo do século seguinte e surgiu relações de produção capitalistas, uma imposição das pessoas produzidas no mercado e uma massa enorme de pequenos, de trabalhadores assalariados. Que eram livres, não eram mais servos e que não tinham como viver, não se vender esse falso trabalho. Esse foi o desenvolvimento revolucionário do capitalismo que o Marx explica. nos Grundes, no capital, né? No livro, no capítulo XXIII, sobretudo, chamada acumulação primitiva de capital antes da dominância do modo de produção capitalista. Pois bem, nessa época, haviam liberais. Voltaire, Admit, Ricardo, né? Até Weber, que era um liberal já, vendo que o liberdade estava acabando. Esses pessoas eram liberais, haviam elementos liberais, né? no pensamento de Rousseau ou de Hegel, eram mais democratas do que liberais. Agora, se essa gente sabe que tem gente e eles associando com o senhor... Vou falar um palavrão, Bornausi aqui, por exemplo, da chamada Partido da Frente, agora é demo, né? Agora está acabando, está a extinção, né? A cada eleição, de qualquer forma, ficariam muito ofendidos. Porque esses caras, de certa forma, tinham elementos de individualismo possessivo, de egoísmo burguês, mas também eram opositores democratas do Estado absolutista. Isso que está aí, que se chama-se, se autodenomina neoliberal, é algo pseudo-liberal, neoconservador e proto-fascista. Quanto ao neodinvolumentismo, a palavra neo também está sendo meio degradada, né? Porque neo é novo, né? A gente espera que o novo seja melhor do que o antigo, às vezes, né? Mas lutamos com o novo, né? No entanto, o desenvolvimentismo aí que houve, que teve um peso muito importante nas Américas, era que 50 e 60, nas suas melhores expressões, gente que nem é só os furtados e outros, era democrático, radical, era reformista, era anti-imperialista. Propunham a construção da nação com sentido democratizante, reforma agrária, uma série de bandeiras, com seus equívocos, né? Influências aí de social-democratas, Manhattan, Keynes, né? Você certamente são os furtados, não é provavelmente um marxista, embora estudasse marxismo. Mas essa posição reformista autêntica, verdadeira, tem nada a ver com o neodinvolumentismo. Então, o neodinvolumentismo, o que que é? Bom, sei lá, mas não é, não pergunto, porque... Isso até que nem existe, isso é uma palavra, né? Então, é difícil definir o que não existe, né? Mas pegando as determinações do que o pessoal chama de neodinvolumentismo, é aí uma política também de desenvolvimento das necessidades do capital monopolista, de muito apoio do capital monopolista, um pouquinho diferente da extrema-direita mais radical. Então, diferente do neodinvolumentismo seria, do neoliberalismo seria o neodinvolumentismo. Tudo muito parecido, viu? Tem que colar com lupa a diferença entre um e outro. A grande questão é a seguinte, é que muitas pessoas, até bem-intencionadas, né? Menos direitistas, etc., incomodadas com a barbárie, né? Imperialista, com a barbárie da retirada de direitos, procuraram e não acreditando nos trabalhadores, não acreditando no socialismo, tendo uma mentalidade, uma ideologia burguesa, buscaram uma alternativa. E a alternativa para o neoliberalismo seria o neodinvolumentismo. Quem que fala isso? Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso viu várias entrevistas dizendo que ele é radicalmente antinoliberal. E é. Deve ser, ele diz que é. Ele é antinoliberal, ele falou isso várias vezes, inclusive na sua entrevista, um pouco antes de ganhar a presidência da República, e depois, na revista Esquerda 21, que era gente que não tem nada a ver com a esquerda também, era pessoal lá do PPS. Desculpem, né? Sou bastante conservador. Enfim, esse diz de esquerda, vou ter Marcos Cari, mas é uma de esquerda que defende capitalismo, imperialismo, a repressão, a esquerda é diferente. Pois bem, essas políticas atuais, na real, o que é que elas são? Na real, você tem uma crise estrutural do capital muito grave e respostas da burguesia de diversos, com várias diferenciações, a esta crise. E a burguesia busca uma ideologia adequada para a situação atual, com grandes dificuldades, devido à crise estrutural do capital. Então é muito importante ter claro que não existe uma fase antinoliberal, neoliberal do capitalismo. E antes de ir além, um pouco analisando o que existe hoje, em termos de políticas burguesas, de alternativas que existem, e que são necessárias e possíveis de se construir. Tem uma outra palavrinha que também tomou conta, que é a palavra globalization. Também que foi inventada nas escolas de administração mais conservadoras do MIT, que é lá de Cambridge, das grandes universidades administrativas dos Estados Unidos, que falaram que não existe um imperialismo, aliás, nunca existiu, se o imperialismo é uma palavra marxista, uma noção emocional, e o que existe é uma coisa maravilhosa, que é a globalization. A globalization é uma integração harmônica, né, do capitalismo, que agora acabou com tudo que tinha no passado, que era uma coisa não moderna, né, e agora, que maravilha, enfim, né, além do que, o comunismo acabou, uba, que maravilha, estamos na globalization. Então, é esse sentido, a palavra globalization, mas essa coisa não existe. Se você for pensar, uma integração econômica mundial, sim, sim, cada vez maior. E aí, uma tendência antiga, né, do desenvolvimento da sociedade, uma série de circunstâncias, né, que envolveu a ação consciente dos homens, de ilegalidades causais, que o trabalho que a placa sumana coloca, que a gente não controla plenamente, porque não vivemos em uma sociedade que tem um planejamento democrático, que a gente consiga controlar as relações sociais. A humanidade se envolveu criando relações sociais que nos dominam, relações alienadas, como a escravidão, o frio da lixo, e depois o capital vai crescendo, até a dominância do modo de produção capitalista. Embora o homem tenha desenvolvido e fosse produtivo, e até certo espaço de liberdade política, nada domina tanto o homem quanto o capital. Primeiro tinha lá a produção simples mercadoria, que não era capital ainda, mas na medida que você, que é produção simples mercadoria, subordinada, na medida que surge capital comercial e bancário, que subordina, quer a produção simples mercadoria, quer uma produção mercantil escravista, quer uma produção industrial feudal, de aprendizes e mestres de corporação produzindo no mercado, o capital vai controlando, e no processo de desagregação dessas relações pré-capitalistas, vai surgir a dominância do modo de produção capitalista. Eu quero dizer que discordo radicalmente Fernando Henrique Cardoso quando analisa a realidade brasileira, vamos entrar nesse assunto, como uma sociedade que de 1500 até ele, ou pelo menos até o século XX, tenha sido uma sociedade embarcada pelo escravismo capitalista, coisa que nunca existe, é mais possível uma pedra, sei lá, um quadrado redondo do que um escravismo capitalista. O escravismo é capitalista. Tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Certamente que era um escravismo mercantil, subordinado a capital, mas isso é uma história. É que Fernando Henrique acha que o capitalismo é o telos, da perfeição humana. Aí é outro problema. Ele se dizia marxista. Mas aí as palavras acertam tudo. Qualquer pode dizer o que quiser. O importante nessa situação é que essa globalization não existe, o que existe sim é formação no mercado mundial, e isso é muito antigo, isso é anterior ao capitalismo, um pré-requisito até da dominância do modo de produção capitalista. E na medida que você tem a Revolução Industrial, a Revolução Inglesa, Holandesa, Inglesa, Francesa, e você tem uma dominância do modo de produção capitalista na Inglaterra, você tem uma expansão. Houve, depois da Revolução Industrial, umas duas ou três, três agora revoluções tecnológicas, que deram todo um salto na produtividade, também na concentração e centralização de capital. Esse desenvolvimento da produtividade é contraditório, permite hoje diminuir o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir o que nós necessitamos, e permite um salário muito mais livre, mais rica. No entanto, sobre o capital, vira essa monopolização da riqueza, permite que isso gere formas de dominação. Assim, a integração é cada vez maior. Quer dizer, você teve ano passado, quando você pega lá na Antiguidade, os chineses sabiam que lá no Mediterrâneo tinha o Império Romano. O Império Romano sabia que no Oriente tinha grandes impérios que eles não conheciam muito bem. Nenhum deles sabia que tinha sociedades tribais indígenas aqui nas Américas. E as sociedades tribais aqui nem sonhavam que tinha alguma coisa depois do Grande Mar Atlântico. Hoje você tem uma integração muito profunda, e o que acontece no Japão repercute aqui em tempo real, nas bolsas de valor. E essa integração tem também esse é o lado dos seus aspectos positivos, em termos culturais, em termos de possibilidades de um avanço, através da transição socialista para a futura sociedade humana, para a sociedade, que seja a Constituição do gênero em si para si, e a superação dessa pré-história da sociedade humana que nós vivemos. E há um recuo das barreiras naturais. Com o desenvolvimento do trabalho, da produtividade do trabalho, cada vez mais a sociabilidade humana foi fazendo recuar as barreiras naturais, e ampliando as possibilidades de desenvolvimento do ser social. No entanto, essas relações sociais se transformaram em relações sociais alienadas, e hoje, pesam também sobre nós como uma restrição à liberdade que nunca foi tão perigosa. Pois bem, qual é o problema dessa palavra globalization? É que se usa no sentido, na direita, claramente, mas também gente confusa no campo da esquerda, como se tivesse superado o imperialismo. Não tem mais imperialismo, porque não tem mais globalization. E como não tem mais imperialismo, não tem mais nenhum sentido uma revolução que destrua o Estado burguês e avance na construção do socialismo. Sem dúvida, a perspectiva de solução comunista que o Marx formula para a crise do capital, para a alienação posta pelo domínio do capital, é um processo, um projeto mundial e internacional. Houve toda uma esperança, na época da Revolução Russa, que a Revolução se expandisse para a Europa e ela ficou isolada, ou criou grandes dificuldades para a transição do catalismo para o socialismo, um país muito atrasado, cercado, invadido por vinte potências, etc. No entanto, esse fato de que a Revolução Internacional não quer dizer que você não pode tomar o poder no lugar e começar a desenvolver políticas socializantes, de elevação da vida do povo, de construção do socialismo, tomando poder no país. Naturalmente, na medida que surge a Revolução Socialista, ou governos avançados em outros lugares, contribui, vai avançando, etc. A grande questão da palavra globalização é a negação da possibilidade da Revolução. Precisa da Revolução Política, construir um poder revolucionário, precisa da Revolução Social a partir da Revolução Política. E até mesmo da Revolução, aquilo que a Reforma, vamos dizer assim, aquilo que o Florestan Fernandes chama de Revolução Democrática, Revolução Dentro da Órde, que é o conquisto dos direitos e interesses dos trabalhadores dentro da órde capitalista, impondo a burguesia, as classes dominantes, os direitos, os trabalhadores, os interesses dos trabalhadores, impondo-os de cima queiram eles ou não. Essa luta dos de baixo, como fala o Florestan. As palavras aí são palavras que parecem o ar que a gente respira, mas são cercadas de ideologia. A primeira questão é essa. Então, o nosso problema aqui não é uma política antinão liberal nem antinão desenvolvimentista. É. É. Então, vamos lá. Tá bom. Somos antinão liberais e antinão desenvolvimentistas. A grande questão é a seguinte, é que tem gente que fala assim, não, então vamos fazer qualquer coisinha, qualquer avanço que nós estamos sendo antinão liberal. E aí tem muito problema. Tem gente que qualquer governo aí que um pouco menos reacionário, pô, o governo merece apoio porque é antinão liberal. É uma etapa, entendeu? Aí é complicado porque já teve muitos erros aí ligados ao mecanicismo e à pista. A esquerda brasileira tinha análises erradas na realidade, porque é compreensível, né? Nós é um país com grande atraso cultural e além da esquerda democrática que fez a república de pessoas com simpatias pela socialização, segundo internacional. Nas Américas, vamos dizer assim, o que tem de... E você teve muita luta nas Américas, zumbi, né? Lutadores como as independências nos países vizinhos foram fortíssimas como lutas, né? José Martí liderou uma luta pela independência em Cuba e morreu logo no início da revolução, do início da revolução em território cubano numa guerra que foi a primeira guerra imperialista do século XX. Estados Unidos invadiu Cuba e a Filipina, né? Naquele momento da expansão imperialista porque o capitalismo no final do século XIX e começo do século XX passou por uma nova fase que é a fase do capitalismo monopolista. A fusão do capital bancário e o capital industrial formando as oligarquias financeiras no lugar da exportação de mercadoria como na época da Inglaterra que defendia a escravidão que impediu o desenvolvimento do capitalismo no Brasil mudou a política das metrópoles. Eles passaram a defender o desenvolvimento capitalista dependente. E o Lennon no seu livro Imperialismo Faz o Superior do Catalismo fala, diferencia as colônias as semicolônias que ele falava a China ocupada pelas potências orientais a Pérsia na época e outras aí e fala da Argentina. Não porque a Argentina é tão diferente do mundo mas a Argentina exemplificando os países capitalistas dependentes que era um tipo de desenvolvimento diferenciado das colônias e mais específico da dominação imperialista. Esses livros clássicos sobre o imperialismo aí ajudam a compreender essa realidade nova e na época no início do século XX tem muita coisa boa desde o Robson John Robson que era um trabalhista em inglês de esquerda que não era marxista mas era um cara muito sério que tentou entender o que era imperialismo Rio Ferdin que era um socialdemocrata importante e teórico que tinha dificuldades com a dialética mas que fez uma obra muito importante para o entender o capital financeiro e as obras de marxistas Burrari Rosa Luxemburgo Lênin sobretudo o trabalho do Lênin é um ensaio popular que além de compreender o imperialismo tirava ali uma orientação política de como enfrentava uma relação entre unidade de teoria e prática muito mais sólida e uma análise mais profunda na verdade dessa realidade imperialista pois bem houve o imperialismo na nossa época não é mais do início do século XX é imperialista é católico monopolista mas houve grandes transformações houve as duas guerras mundiais houve uma grande revolução tecnológica depois da segunda guerra mundial que ainda desdobrou se agora se esgota de certa forma e depois da segunda guerra mundial um período que os apologistas do capitalismo ou alguns até de modo descritivo chamaram de golden age época dourada realmente capitalismo desenvolveu-se muito de 45 até o final da década de 60 e da década de 60 em diante começaram crises cada vez mais graves e vários teóricos marxistas procuraram compreender essa realidade até antes que ela se desenhasse de modo claro porque depois que aconteceu não adianta a análise teórica ela tem elementos de previsibilidade na análise não de previsão de profeta de bola de cristal mas de você ter vendo as tendências de dobramentos aquilo que vai acontecer e aí por exemplo na década de 60 um teórico marxista belgo Mandel escreveu o Catalismo Tardil falando que aquele período da golden age estava chegando ao fim e se entrava numa longa depressão capitalista um estudo mais desenvolvido sobre vários aspectos da totalidade e o Mandel é interessante porque ele mostra vários ciclos de longa depressão onde continuam existindo crises cíclicas mas com uma tonalidade mais depressiva de conjunto e liga isso para a luta de classe mais abrangente não é uma coisa economicista enquanto ele foi além de um importante teórico estudioso das crises funcionalista russo que era Kondatiev era um funcionalismo russo que logo depois da revolução foi montado um instituto com apoio do poder soviético ele era não era marxista mas era um estudioso muito sério para estudar ciclos etc a partir do funcionalismo francês Dorcais etc esse cara fez obras importantes e os dirigentes internacionais polemizaram com ele Trotsky, Lenin e outros mostrando que tudo bem ele mede bem mas não explica e a explicação passa pela lei do valor passa pela dificuldade de renovação do capital fixo que é muito mais complicada do que outros elementos cíclicos do capitalismo e passa sobretudo pela luta de classes a causa da burguesia de enfrentar os problemas da queda da taxa de lucro através de maior exploração de repressão de exportação de capital etc quero no entanto sem poder detalhar o que isso significa lembrar que me parece na minha opinião a obra que melhor explica a situação que nós estamos vivendo é a obra a obra do Mesares Ivan Mesares um teórico marxista húngaro formado na escola de Lucas que tem uma compreensão da realidade ontológica isso não é muito novo porque o Marx e o Engels eram ontológicos eles consideram que a realidade existia em si dependendo da gente conhecê-la e tinham a visão que a realidade era a objetividade do real é primária quer dizer a realidade material existe em si e a realidade social é sócio-material não é o espírito materialista é real e que nós podemos conhecê-la e que um conhecimento dessa realidade através do trabalho da praxis humana transforma essa realidade e onde há todo o Marx e o Engels tinham a visão clara de que o ser social é distinto da realidade fisico-química da realidade biológica já tinham essa visão mas na verdade sem entrar muito em detalhes não por acaso o marxismo sofreu muita influência das visões burguesas mais desenvolvidas as teorias burguesas mais sofisticadas sobretudo o neocantismo e o positivismo o neopositivismo que instaura o conhecimento da realidade a partir de um a priori epistemológico antidialético e aí os caras tentavam a partir desse a priorismo botar um pouco de dialético que cria uma grande dificuldade para uma série de correntes marxistas sem entrar em detalhes aqui algo que é muito interessante me fascina tal que é como é que o Lucas e o Mésaros resgatam as possibilidades críticas de avanço teórico do marxismo eu quero me limitar à questão da importante análise do Mésaros do Estivão Mésaros sobre o capital e que tem sua principal síntese na obra para além do capital e que implica algo resgatar o que está no Marx está no Engels que o Lennox tinha a clareza de que era assim de que capital é diferente de capitalismo capital é uma coisa antediliviriana existe desde a época dos fenícios capital comercial capital usurário gente que como é o cara que cobra o cara que empresta e cobra não, não café tem outra coisa é o agiota tem lá a deda antes de Cristo pois é então agora o modo de ção catalista é uma coisa mais é uma coisa que surge só no final só a partir vai se formando a forma de cooperação simples a manufatura formando-se ali a partir do século 17 e tal e só torna-se dominante do século XIX com uma maquinária grande indústria que é a base técnica adequada para a dominância do modo de produção capitalista então capitalismo é uma coisa capital é uma coisa muito mais antiga e quando a gente faz uma revolução socialista orientada para o socialismo uma revolução proletária anticapitalista você não acaba o capital imediatamente você não acaba o capital por decreto não é uma coisa política uma relação social através da revolução da criação do poder político revolucionário você pode criar as condições para avançar para o socialismo então o capital sobrevive nas sociedades pós-capitalistas sociedades que estão tentando construir uma transição do capitalismo para o socialismo e cria um monte de problema para as sociedades não só na sociedade atrasada mesmo na sociedade quando houver uma revolução na sociedade mais avançada o problema se coloca porque você tem que criar colocar no lugar do domínio capital a relação de produção socialista o que implica toda uma relação de planejamento democraticamente centralizado autogestão que permita produzir segundo as necessidades humanas e não subordinado às leis cegas do valor etc pois tudo isso Marx analisa sobretudo o que nós estamos vivendo e mostra que é uma crise estrutural do capital que começa a aparecer no final da década de 60 mas fica plenamente evidenciada na década de 70 onde as crises são cada vez mais longas o período entre uma crise e outra cada vez mais curto cada crise é mais grave que a outra e você tem pode medir isso empiricamente você tem a crise de 71 com a mudança do padrão do dólar que rompeu o padrão ouro lá naquela iniciativa do Nixon até a crise de 73 que o petróleo foi só um detonante um elemento que estava ligado a uma crise que tinha fundamentações estruturais muito mais profundas então você tem de 73 e 75 depois aí em 79 e 82 e 83 o período da crise da dívida que rebentou aqui a América Latina na época era um jovem militante quando houve lá as prisões da novembra etc e em façana 100% ao mês então você tinha uma crise muito grave e depois houve uma crise novamente no final do ano no final da década da década da década da 89 a 93 95 a recuperação que houve entre 93 e 99 foi tão fraquinha que no meio dessa recuperação teve a crise de tequila no México que rebentou o país recém incorporado ao NAFTA a integração na área sob controle direto institucional dos Estados Unidos outras crises cada vez mais graves você teve ao final do século do milênio uma crise muito grave que aconteceu na Ásia no Oriente passou pela Rússia chegou no Brasil em 99 no governo do Fernando Henrique em modo muito agressivo muito grave e na Argentina levou a queda de uma série de governos um atrás do outro gerou uma série de movimentos que se vaiam todos que se não se quede em nenhum solo e todas essas políticas já ditas neoliberais que as políticas neoconservadoras radicais para imperialistas enfrentaram a grande resistência na América Latina no Brasil houve lutas na Argentina fortíssimas houve derrubada de mais de 20 governos não por eleição mas derrubada por insurreição por pressão de governos ligados ao chamado consenso de orç que é um acordo dos conservadores latino-americanos com o império que implicava justamente isso privatizar tudo juros altíssimos um câmbio favorável ao imperialismo um câmbio que arrebentava a nossa possibilidade de exportação e fazia que a gente portasse tudo contra a porcaria bola de gude coisas que absolutamente imprescindíveis e o que houve houve essas lutas no final do século 20 no final do milênio levaram a criar uma situação revolucionária mesmo na região andina ali na Bolívia Equador e Venezuela houve grandes levantes no Caracas levantes dos indígenas no Conay levantes na Bolívia os produtores dos cocaleiros e esses movimentos geraram governos progressistas governos realmente com características anti-imperialistas que eliminaram aquele regime que havia lá que era um estado constituído como um bloco de poder que articulava as antigas oligarquias agrárias de origem colonial com os monopólios internos e o domínio imperialista as constituintes que houveram lá depois da chegada desse governo realmente rebentaram esse regime e criaram um poder que tem realizado políticas anti-imperialistas consequentes sim políticas que elevam o nível de vida do povo de saúde educação etc democratizantes que tem um novo protagonismo social reforma agrária em tudo que é lugar não pagamento da dívida externa no Equador o Correia fez lá uma auditoria da dívida e mostrou que eles tinham pago um monte de vezes que tinha que devolver dinheiro até o que certamente é o caso brasileiro então você teve essa situação e o imperialismo entanto se reticula em outros lugares não chegou tão longe na Argentina foi derrubado um monte de pessoas não chegou a se reformar um governo que possa caracterizar como popular no entanto estabeleceu certos limites que nenhum governo pode ultrapassar sob pena de se ver ameaçado de uma derrubada por uma nova expressão popular os governos que foram eleitos depois da crise de 2001 tiveram que fizeram uma renegociação externa avançada que hoje está sendo ameaçada aqui isso não tem nada que pagar os créditos abutas não tem nada que pagar esse troço já foi feito o acordo e você tem toda a imprensa brasileira absolutamente serviu veja isto é folha estadão gente articulada no grupo milêmica um grupo conspirador contra revolucionário fascista que deram o golpe 104 que apoiaram a ditadura que estão hoje articulando novos golpes ou pelo menos pressionando quem está no governo para ficar mais à direita e articulando alternativas ainda mais à direita do que o imbróglio o impasse que existe hoje a pasmaceira a habilidade que existe hoje e não então teve isso uma negociação da dívida pública uma lei de imprensa democratizante etc fechando então até porque estamos aí com poucos minutos nesses últimos cinco minutos vamos falar o seguinte alternativa temos a situação que vem se desdobrando uma série de expectativas do povo foram frustradas houve grandes momentos de avanço de conjuntura o fim da guerra o avanço constituinte o preço foi eleito senador uma bancada legal uma constituinte com um monte de direita que as direitas não foram nenhum reformados o partido comunista foi posto em legalidade saiu o governo GG do Getúlio entrou o governo Gagá do Gasparduta repressão ou aquele um ascenso no final dos anos 50 uma situação que os partidos de esquerda estavam na legalidade não dá para chamar isso de democracia o Florestan mostra muito bem isso é muito importante rapidamente resgatar no Brasil nunca houve uma revolução burguesa democrática nacional nunca houve houve revolução burguesa no sentido que tinha escravidão tinha um estado sem orar os escravistas de Bragança acabou veio uma república burguesa e o modo de produção catalista o nosso dominante apesar do seu desenvolvimento inicialmente acanhado houve o desenvolvimento capitalista dependente dependente imperialista que se tornou dependente associado e que está aí então o que temos hoje no Brasil que é o capitalismo dependente associado ao imperialismo e havia uma ilusão na esquerda e isso é muito importante é uma ilusão dura de matar porque essa ilusão reaparece no antinoliberalismo e no antinoladvumentismo que é a ilusão de que é possível no Brasil um capitalismo independente e democrático nós temos que lutar por democracia dentro do capitalismo e depois do capitalismo temos que criar formas concretas de democracia popular temos que lutar contra o imperialismo e conquistar mesmo dentro do capitalismo reformas democratizantes outra coisa é um projeto de desenvolvimento do imperialismo que está fadado ao desastre à derrota porque não é possível no Brasil então qual é a alternativa? a alternativa é o socialismo mas como chegar ao socialismo? é um processo difícil seria muito abstrato até imaturo infantil colocar o socialismo mas aí vamos fazer propaganda do socialismo? podemos fazer mas mostrar como é uma solução mas é necessário além disso porque quem vai fazer uma revolução socialista são as massas e seria ingênuo achar que eles vão falar vamos para o socialismo e a massa vai entrar não é assim as massas lutam pelaquilo os trabalhadores do povo lutam pelos seus interesses reais o que ele está sentindo foi despresado na copa ele luta para não quero uma casa decente nem formula a questão do direito à cidade mas formula uma cidade que ele tenha uma casa com copa cozinha quarto de dormir todas essas coisas e condições de lazer de segurança etc e na luta não é sempre o direito à cidade bom que legal isso incorpora uma visão mais ampla gente como vários teórios marxistas formularam Angélia Febre e outros incorporaram depois que os brasileiros foi citado aqui o Weiner foi citado a Hermília Maricato estão aí ajudando a gente a pensar a questão da cidade brasileira e muitos outros pois bem isso é ainda parcial a questão socialista é mais abrangente ainda então qual é que vamos assim para fechar é necessário pensar o seguinte que sem uma clareza na estratégia socialista nós não vamos avançar de modo consequente lógico quem luta por alguma coisa pode avançar um pouco quem luta com necessidade vai conquistar uma coisa parcial mas no sentido assim mais abrangente que é o papel do partido revolucionário que não existe no Brasil as pessoas estão procurando contribuir com a formação de um movimento revolucionário marxistas procuram ajudar o movimento contribuir com o debate do movimento tem que pensar o seguinte qual é o quadro que nós temos um quadro interessante bom porque há muito tempo que não tem movimento de massa como aquele que foi deflagrado em junho de 2013 e desobrou-se uma situação mais favorável para as lutas do que tinha antes uma retomada ainda há lutas em curso importante é uma nova situação um quadro interessante para nós avançarmos pois bem nesse quadro no entanto aí tem gente entusiasmada vamos fazer uma constituinte e aí que é o melhor das boas intenções gente que eu respeito muito acontece o seguinte constituinte nessa correlação de forças que não avança muito nós temos uma situação em que na verdade esse movimento por mais gigantesco poderoso importante que seja tem que reconhecer em primeiro lugar que ele não foi meramente espontâneo teve o comitê da copa o governo para se livre um monte de gente lutando e organizando mas no ponto de vista mais abrangente uma consciência socialista da consciência de um projeto alternativo global ele é ainda bastante espontâneo bastante pouco organizado isso aqui é uma plataforma estratégica programática que existe elaborada então essa discussão ela acha que é importante os teóricos o Marx está pensando na realidade brasileira está fundamentando teoricamente programas adequados que enfrente nas condições brasileiras como transitar para o socialismo mas o elemento principal é a correlação de forças é você ter força para criar uma alternativa se a questão da transição para o socialismo envolve é muito claro é necessário ter claro isso a instalação de poder revolucionário sem poder revolucionário você não inicia a transição para o socialismo são possíveis conquistas intermediários que acumulem força nesse sentido e essa discussão é antiga eu quero apenas lembrar algo que um camarada que eu tive o privilégio de conhecer que é Luiz Carlos Prestes já estudou muito o Lênin no final da terceira e quarta governança nacional depois que a revolução foi derrotada na Itália na Alemanha na Europa Ocidental naquela época eles queriam estabelecer o poder revolucionário que o Marx teorizava como ditadura do proletariado quer dizer uma democracia socialista radical que se dobrava como extinção do Estado o que o senhor é preciso pensar isso na Rússia achando que a revolução ia vencer na Europa todo mundo apostava nisso mas não venceu foi derrotada eles tiveram que continuar a construção de uma civilização superior lá do jeito que dava um país isolado e cercado e a Internacional no terceiro e quarto congresso mudou a política no lugar da ditadura proletariado pensada como Estado em extinção pensou uma frente única e a possibilidade dos revolucionários apoiarem apoiarem até socialdemocratas moderados e liberados contra o fascismo que já tinha ganho na Itália apoiar mas não participaram de governo participaram de governos reformistas e pelo menos reformistas avançados ou participaram de governos revolucionários não necessariamente hegemonizados por comunistas mas governos revolucionários que se constituíssem então tem várias análises ali e o Prestes pensa muito em termos da realidade brasileira essas possibilidades de se aproximar do poder revolucionário e a grande questão estratégica acabou formulando a necessidade de formar que quem domina no Brasil é um bloco das forças hegemonizado pelo imperialismo por exemplo capital financeiro inclusive internalizado quer dizer os monopólios associados ao imperialismo que estão aqui dentro ou de origem brasileira ou que está porque aqui hoje em dia pela constituinte a Volkswagen é brasileira a Bayer do Brasil é brasileira a Fiat do Brasil é brasileira não é tão brasileira quanto qualquer coisa então quer dizer pelo jurídico não ajuda muito mas a questão qual é o bloco que forma-se os latifundos antigos se aborguesaram se capitalizaram e se associaram ao capital monopolista o imperialismo e o capital monopolista interno foram o bloco dominante de poder no Brasil desde a época da ditadura quando completou o ser passado de capitalismo independente concorrencial para o capitalismo monopolista independente e formou-se e aquilo que já era uma autocracia burguesa como Floresta demonstra formou constituir-se no estado ditatorial que estamos aí há 50 anos do golpe e aquele golpe de estado foi um golpe militar sem dúvida que foi uma ditadura militar a serviço do grande capital capitalismo monopolista do imperialismo a celerência militar sem dúvida existe não ajuda muito a dizer que civil militar ou civil burocrático militar midiático sei lá o que isso são categorias fundamentando é claro essa aliança da militarização da tecnocratização mas sobretudo a militarização da ditadura e como ela era a organização dos monopólios de imperialismo no poder através dos intelectuais orgânicos porque de certa forma na visão generosa do Gramsci esses militares e gorilas também eram intelectuais no sentido que organizavam a grande burguesia pois bem é necessário destruir esse poder liquidar esse poder como liquidar esse poder eles avançaram com relação de força sem dúvida foi fundamental lutar contra a ditadura mas é fundamental ter claro que havia uma articulação interna para fechar isso para ver como é que nós estamos hoje ter clareza do que nós estamos enfrentando uma articulação interna ao bloco dominante de transição lenta segura e gradual abertura sei lá mais o que nova república que era uma reciclagem do regime criado de 64 não só da autocracia burguesa estrutural que existe mas do regime criado de 64 as pessoas mais lúcidas muitas pessoas denunciaram ficou muito firme a denúncia do Presto Florestan o tempo todo demonstravam lá que os generais estavam articulando a manutenção da sua eleição escutavam os desaforos mas ficaram na estrutura o dispositivo militar fascista ficou incorporado ao Estado o bloco de poder como o Florestan mostrou várias vezes o monopólio e a lei do latifúndio ficou intacto e você teve então o Tancredo foi escolhido pelo Gás para ser não foi escolhido pelo BDB era moderado e os militares sabiam que a ditadura estava sendo muito repudiada muito antipopular colocava em risco o domínio dos monopólios e portanto já avançando para a conclusão era necessário reformá-la essa distensão etc etc e eles regularam como é que ia ser como é que não ia ser tinha que ser pelo colégio eleitoral etc 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 a constituinte ou os militares ganharam todos os debates da constituinte impuseram o artigo 142 que garante que as forças armadas garantem a lei e a ordem quem garante a lei e a ordem quem garante está acima você tem que garantir uma sociedade democrática que é o povo organizado através de uma série de mediações partida organizações de massa etc etc não os militares que se colocavam acima discursando para dentro que eles têm que garantir a ordem ó se fizer reforma agrária rompeu com a ordem matamos tudo vamos matando sem terra agora por enquanto agora se for gente assim mais organizada é mesmo que a gente massacra e eu duco os militares nesse sentido lógico tem contradições tem democrata dos militares ainda bem como agora na praça que inclusive são nossos democratas são socialistas bastante avançados dirigem uma entidade de praça mas então as contradições passam por toda a sociedade no entanto você tem um núcleo militarizado no estado muito forte fascistizante que está aí e que vai ter que ser demolido não quer dizer que a gente tem que matar o fascismo tem que matar o fascismo o fascismo depende depende dos enfrentamentos que ocorrerem pois bem esse estado está aí se recicla e vai ter que ser derrubado essa região para ser derrubado nós vamos ter força e como é que nós vamos ter força é fundamental ligar as lutas que vão aparecer numa plataforma única uma plataforma onde as lutas contra a miséria a fome e desemprego essas lutas que apareceram nas jornadas de junho por moradia por transporte público por saúde pública por educação pública incorporada as condições estruturais de desenvolver uma política como uma auditoria da dívida externa que cancela o pagamento da dívida dos grandes credores internacionais e que renegocie pelo menos de modo justo o pagamento aos pequenos credores internos da dívida pública interna mas não aos barões e outras medidas estatização de empresas estratégicas a Petrobras que na verdade foi privatizada vale do Rio Doce etc coordenadas que modem a viabilizar uma série de medidas que elevem de fato o nível de vida do povo que empolguem as massas e que permitam criar avançar na construção no desenvolvimento do bloco revolucionário e qual é esse bloco? a hegemonia sem dúvida tem que ser de proletariado no sentido amplo proletariado não é só trabalhador de indústria é um conjunto de trabalhadores assalariados explorados pelo capital a hegemonia de proletariado mas uma série de outras forças camponeses camadas médias urbanas setores da pequena burguesia setores enfim que tenham contradições com a dominação dos monopólios de imperialismo e latifuntes que possam ser aglutinados na construção de uma alternativa de poder para finalizar algo fundamental do raciocínio tem que levar ao nível de organização e consciência mas não é uma consciência assim etérea do espírito é uma consciência que vira força organizada e não só força organizada como sindicatos organizações como a da copa o movimento pacilífero que são muito importantes que gera uma força organizada como um bloco revolucionário um bloco de forças articuladas com um outro projeto e como o Gramsci fala um bloco histórico faz bloco as estruturas que surgem as estruturas econômicas as forças sociais as classes que surgem da estrutura econômica e social se desdobram da sociedade civil desagregam o poder da burguesia e se organizam em poder revolucionário nesse sentido fazem bloco bom com isso concluímos agradecemos a atenção e vamos ao debate e vamos ao debate e vamos ao debate e vamos ao debate